Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente com o Deathmatch. Eu já peguei aqui o Mayasauro e caraca, já começamos com o herbívoro aqui, tentar fazer um herbívoro. Uh, coitadinho, vou dar amizade. Oh! Opa! Nossa, eu achei que era um Uta e ia dar uma cabeça no Galimimus. Me protege, olha o Galimimus tentando me ajudar, valeu Galimimus. Vou dar amizade para ele. Obrigado aí Galimimus, valeu. Quase que eu tentei, quase que eu te ataquei sem querer. Mas é isso aí, valeu Bruda. Vamos para lá, deixa eu ver. A gente pode atacar. Olha, protege ele lá, vamos proteger os Galimimus, os herbívoros na verdade. Vou quebrar a perna aqui da galera, deixa eu ver, aqui ó. Vou quebrar a perna desse aqui. Quebrei? Não. Espera aí, quebrar a perna, deixa eu ver daqui, hein. Deixa eu ver, ali o Bari, tem o Cerato e o Alberto ali. Opa, vamos ali então. Vou quebrar a perna dele. Ah, não consegui. Vou fugir, vou fugir. Olha o Alberto. Olha o Alberto aí. Peguei. Toma, quase que tem. Não! 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 Piedade! Ai, caraca, fui eliminado pelo... Pelo Xantunga. Bem que podia ter um trike aqui, né. Para a gente subir em cima. O Carnotauro desapareceu do nosso lado. Caraca, olha isso, quanta gente. Eu vi uma galera... Opa, esse aqui eu posso pular em cima. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Volta aqui. Volta aqui, eu quero pular em você. Ah, sério? Ah, não. Vou pegar o Ostra de novo. Não tenho essa. Vou pegar de novo, velho. Aí, ó. Bora, bora, bora. Volta ele. Vou correr em direção. Deixa eu ver. Tá, não tem... Muita amizade. Aí, ó. Hã? Não consegui pular. Como? Não consegui pular. Não viu. Nossa chance. Viu agora, viu. Agora... Não! Olha isso! Ah, não. Agora eu vou pegar atirar no Ossauro. Ah, não. Agora ele pediu, galera. Ele pediu. Ele pediu. Eu não ia pegar apex, mas... Vou ter que pegar os apex aqui. Agora ele pediu. Vem, galinha. Vem, galinha. Não adianta correr. Não adianta correr, galinha. Não adianta correr. Vem aqui. Vou pegar, vou fazer de se atirar. Não tem essa, galinha. Ó, tá aqui. Vem agora. Vou te perseguir, galinha. Vou te perseguir. Nemesis agora. Ninguém mandou. Vou deixar eu subir em cima. Isso que eu mando amizade ainda. Vem aqui. Vou gritar pra ele e atrair ele vindo na minha direção. Aí, ó. Tá esperando o momento certo pra vir na minha direção. Seguir. Vem. Vem. Vou levar ele pro meio da galera ali. Ah, vai ver. Olha. Os caras se eliminando. Oh, tem um traguer ali. Vou atacar porque é herbívoro, né, galera? É herbívoro. E a gente é carnívoro. Então... Se eu olhar meio timezinho assim... A gente vai ter que atacar ele. Mas talvez ele me elimine. Não, não conseguiu. E aí, galera. Beleza? Me elimina, porra. Aí, ó. Valeu. Muito obrigado. Comprei um carnívoro, né? Pra gente poder atacar aquele... Aquele Teresina. Vamos pegar o Espino. O Espino é bom, cara. O Espino é bom. E é bolado. Cadê aquele... Cadê aquele Teresina? O que que ele foi? Ih, eu acho que ele já era. Pegaram ele. Se já era, então... Vamos atacar todo mundo aqui agora. Estegão aqui, ó. Toma essa, Estegão. Nossa, Estegão é forte, velho. Caraca, tô driftando aqui. Ih! Tô driftando aqui, velho. Opa, apertei Tab sem querer. Toma essa, toma essa. Aí, eliminei. Nossa Senhora! Ih, foi eliminado. No Trike. Espero que o Trike não tenha sido eliminado. Ah, foi eliminado, eu acho, cara. Não tô vendo mais ele. Foi eliminado. Aqui não dura muito os dinossauros. Ali tem o Trike. Vai lá, Trike. Por favor, faça com o primeiro objetivo, que é simplesmente subir em cima de algum dinossauro. Ali, ó. Ué. Não foi? Como é que sobe? Aí, ó. Consegui subir. Morre de ele, morre de ele, morre de ele. Morre de ele, morre de ele. Já tá acabando minha estamina. Não tá nem revidando, né? Porque eu nem tenho que revidar. Nossa, quase. Corre, corre, corre. Opa. Passar aqui embaixo. Relaxa aí, Trikex. Relaxa aí. Ó, um filhote de Giganotossauro aqui, ó. E aí, filhotinho, beleza? Tranquilo. Ó, tô sendo afundado. Ali é movidíssimo. Nossa, que feio. O espinão derrotou ali o coitado do... Do Ava. Vamos deitar aqui, ó. Recuperar um pouquinho da estamina. E aí, vamos pra cima daqueles pequenos ali. Ali está tendo uma reunião, parece. E os espinos estão meio que de guardião. Ah, não. Não, não! Uma tacataca, tacataca, tacataca. Aí, quase, peguei. Peguei, 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 peguei. 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 Não. Ali, 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 ali. Toma. Um já era. Ai! Não. Olé! 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 Ah, não deu certo. Ah, mas foi engraçado. Vamos pegar agora o herbívoro. Deixa eu ver o que a gente pode pegar. O Orodromeus, será? Orodromeus, não. Vamos pegar um que a gente não pega, geralmente. Deixa eu ver. É, estego. Isso aqui a gente pega. Vamos pegar trike, né? Não lembro se eu pego trike. Ah, não! Sério! Spawn kill. O que eu tinha, então? Começou a me atacar, então vai tomar agora. Não dá nem pra pular. Nossa! Deu nem pra pular por causa... Como ele me mordeu, né? Não tem como dar o pisão do trike. Vamos sair aqui agora. Vamos sair, vamos sair. Aí, ó. Saímos rapidamente. Tranquilo. Beleza. Vai ter um bar aqui, ó. Toma! No meio do bar. Nossa senhora! Caraca, eu vou longe. Nossa! Ok. O que a gente vai atacar agora? Tem uns sucumimos ali, ó. Sucumimos, sucumimos. Toma. Sucumimos já era. Deitou outros sucumimos. Deixa eu ver quem a gente vai atacar mais. Olhando em volta, tem o T-Rex aqui. Mas eu não quero ter entre o T-Rex. Fica na tua ou eu fico na minha aqui, T-Rex? Ah, não! Toma! Deu pisando e me dei um. Vem outro, vem outro. Venha! Fugiu. Nossa, ele quebrou minha perna e fugiu. É sério? Então. Ah, quase peguei. Nossa, com a perna quebrada aqui ainda. Vem, T-Rex. Vai pra lá. Vem e vai pra lá, né? Não tem sentido nenhum isso. Mas ok. Olha o Dillo ali. Ok. Ah, a gente pode pegar Dillo na próxima. Interessante. Vem, Dillo. Vem na minha direção, Dillo. Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem. Ah! Vem! Ele tá rindo. Tá, vamos entrar naquele bolor ali. Vem lá. Opa, Tere. Tere me lembra de coisas que eu não gosto. Ah, não, Tere. Vamos dar a cabeça de todo mundo aqui agora. Um já foi. Oh, já foi. Nossa, foi eliminado. Não deu nem pra respirar. Ok, vamos pegar então o Dilofossauro. Vamos lá com o Dilinho. Vamos lá, Dilinho. Corre, corre, corre. O que a gente pode... Oh, Orodromeus. Tô ouvindo o Orodromeus. Lá tá ele. Pera aí, deixa eu pegar aquele Velo. O Velo tá tentando caçar o Orodromeus. Vamos lá, vamos lá. Tá tentando caçar o Orodromeus, amigão? Caça alguém do teu tamanho aqui, ó. Caça alguém do teu tamanho. Orodromeus vindo na minha direção. Relaxa, Orodromeus. Deixa eu proteger. Oh, Orodromeus atacou. Toma, Orodromeus. Já era. Ataca, Orodromeus. Ataca, Orodromeus. Toma. Pega, Orodromeus. Pega, Orodromeus. Pega, Orodromeus. Pega, Orodromeus. Volta aqui. Não. Ah, não. Toma. Mordi ele com o velho truque do... Do passa reto, né? Não. Não. Nossa, o Cardo me atacou. Nossa. Ah, não. Agora vai ver. Vamos pegar, não. Vamos voltar aqui, ó. E pegar o Alberto. O Alberto quebrador de pernas. Vamos lá, Alberto. Volta aqui. Opa, aqui tá tendo uma lutinha. Toma. Não quebrou a perna? Toma, mordi. Nossa, já era tudo. Não, agora o... Nossa, agora o Espino tá ali atrás de mim. Não, Espino. Relax. Relax, man. Eu só queria atacar aquele Uta. Fazer um giro aqui, ó. O giro, o giro. Vou tentar pegar. O giro, o giro. Ah, não consegui. Volta aqui, carne. Não. Eu já era. Vamos pegar outro, então. Deixa eu ver um herbívoro agora. Qual herbívoro a gente pode ir. Drill. Vamos ver drill. Vamos ver drillzinho. Drillzinho, eliminador. Vamos lá, drillzinho. E tomar essa humana. O que a gente vai eliminar? Ninguém, né? A gente é capaz, a gente é forte. Sinistro, galera. Aquele Uta, ó. Vem Uta. Vem na minha. Vem. Isso. Vem. Olé. Não. Não deu certo. Toma, então. Elimina o meu drill. Nossa. Não sobrou nada do drill. Ai, ai. Coitado do nosso. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste épico episódio de Deathmatch. Deixem aí nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. E não esqueçam também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Foi eliminado. Fui. Tchau. 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 Tchau.